E fala galera, Kratos Craftinaria trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje trazendo mais um vídeo de mods como pedido por vocês. Hoje eu vim trazer pra vocês o mod do Dragon Block C, que é exatamente o mod de Dragon Ball para o nosso Minecraft. Irei mostrar pra vocês alguns itens, o que é adicionado, como é este mod e também ensinarei a instalar ele corretamente no seu Minecraft, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, compartilha e bora que bora! Seguinte galera, a gente está aqui no nosso navegador, vocês vão abrir esse link que está na descrição, que são 3 arquivos, que é o Dragon Block C, JBRA Cliente e o Core, beleza? Vocês vão clicar em cima dos 3 e vai abrir essas 3 páginas pra vocês fazerem o download. Basta clicar em download, download e download. Feito isso, vocês vão vir na área de trabalho aqui, igual eu fiz aqui, vou deixar os arquivos aqui, pra gente não se perder na hora do tutorial e conseguir fazer a instalação corretamente deste mod, beleza? Pra você não terem nenhum tipo de dúvida. Aí vocês vão no menu iniciar, eu vou pesquisar porcentagem, app, data, porcentagem e dá um enter, beleza? Aí assim vai aparecer essa pasta aqui, vocês vão clicar em .minecraft e vão criar uma pasta com o nome mods, igual está aqui dentro dessa pasta. Vocês vão clicar em entrar aqui e vão jogar os 3 arquivos dentro dessa pasta. Feito isso, já está instalado, beleza? Se caso você quiser saber como que instala o Forge pra você estar executando este mod aqui, tem um vídeo aí embaixo que eu ensino bem rápido e simples de como instalar mods no seu Minecraft usando o Forge, beleza? Então, bora que bora agora ver um pouco do mod lá dentro do jogo, ok? Seguinte família, eu voltei aqui no jogo pra gente ver alguns itens, ver as estruturas, ver um pouco das habilidades, como você pode fazer o seu personagem e tudo corretamente aqui, beleza? Então, bora que bora. Seguinte, eu estou nessa mão aqui, eu já estou com a espada Z, tá ligado? Que é a espada mais OP do jogo, né? E tanto do anime também, né? Ó, deixa eu fazer um hit pra você ver. Olha isso aqui. Deixei sem som, velho. Deixa eu aumentar aqui o som de novo. Tá, bora lá, deixa eu ver. Ó, e os... Se vocês escutarem bem, ó, na hora que eu dou um hit em algum mob, faz aquele barulhinho igual do... Do Dragon Ball mesmo, quando está na luta. Ó. Muito da hora mesmo, muito da hora, beleza? E agora é o seguinte, como vocês não estão vendo eu aqui, ó, tem até a opção pra você carregar o seu Q. A minha é na tecla ALT aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. A ideia de vocês vai ser letra C. Aí vocês vão estar carregando assim, ó, o seu Q, pra você ficar forte e não ficar... E pra você não morrer tão fácil dentro do mod, né? Muito louco, né? O Kratos super saiyajin, troll. Quem diria o Kratos super saiyajin, né? Vamos lá. Aí aqui a gente também tem na mão a semente dos deuses, como vocês podem ver, que é aquela semente que regenera a vida por inteira do... Do personagem lá no desenho. Aqui também tem a nuvem. Se liga. Ó a nuvem. Calma aí, calma aí que eu tenho que aprender a dar com a nuvem. Vamos lá, vamos lá. Espaço, ela sobe. No caso, você poderia voar no survival, né? No caso, com a nuvem, né? Muito da hora também, família. Muito da hora. O bagulho é o seguinte. Aí é o seguinte. Calma, deixa eu cair lá embaixo. Opa! Vamos lá, vamos voltar aqui então. Seguinte, você clicar na letra V aí, vai aparecer isso daqui. Você pode escolher o que você quer ser dentro do mod do jogo. Você pode ser um saiyajin. Você pode ser um namekusei. Pode ser também um ser humano normal. Ou pode ser até alguém do mal, tá ligado? E aqui é onde você mexe na sua habilidade e na sua força. Tanto na força, na defesa, nos poderes, nos especiais e etc, beleza? Isso daqui você vai ter que se aprofundar muito mais, beleza? Então basta você jogar também. Seguinte, quando a gente tá perto aqui, já cresceu uma estrutura aqui. Eu não lembro se é o templo, como que é? Sala do templo, né? Que fala, né? Ela tá ali em cima ali, ó. Ah, agora que eu vi na hora de pular. Na hora de pular também faz um barulhinho. Vamos aqui, então, aqui em cima na sala do templo pra gente dar uma olhada. Já que nasceu perto da gente. Eu acabei de criar esse mundo aqui pra gente ver. E olha que louco, mano. As estruturas que cria, mano. É muito da hora, mano. Pra quem assiste Dragon Ball sabe que isso daqui, mano, vendo durante tudo Minecraft é muito, muito da hora mesmo, família. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá falando que tem todos os personagens. Vegeta, Tranks, acho que estão tudo aqui, hein? Bom, chegamos aqui. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. A sala do templo. É o lugar que a gente treina pra ficar mais forte. Então, no caso, se você estiver achando isso aqui no Sobrevivência, vai ser bem melhor pra você tá treinando, melhorando suas habilidades. O Kamehameha. Calma aí. Ele é o Wiz, aquele ali? Teu... Eita porra. Olha o Wiz aqui. Ó, cada um deles tem uma opção. Você clicar neles aqui, ó. Tem uma opção pra você fazer uma missão. Vamos lá. Então, aqui também tem um pico. Olha que louco, mano. Olha o pico aqui, ó. Também se você clicar nele, dá uma missão também. Então, muito legal. Não só essa estrutura, como outras, como a Arena do Céu. Como o planeta do Kid Buu lá, do Majin Buu. Acho que o Céu e o Inferno também aparecem. Então, é muito da hora esse mod mesmo pra você tá investigando. Vamos vir aqui no inventário. Aqui também tem alguns blocos minérios que fazem parte do Dragon Block. Tem aquela espaçonave do Vegeta também. Tem algumas armaduras, espadas. Todas as armaduras aqui são as roupas dos personagens. Que são os androids, são os saiyajins, são os namakuseis, são os bosses, são os vilões, né? No caso, tem a carne, tem o radar aqui das esferas do dragão, né? Que você clica aqui, ó. Clica aqui e daí você vai ter que dar uma procurada, né? Acho bem interessante também, mano. É muito da hora. Vale a pena você jogar desse mod. Se vocês me apoiarem aí, gostarem, digita assim aí nos comentários que eu faço uma série de Dragon Block pra vocês, mano. Porque eu acho muito da hora isso aqui, mano. Olha aqui, mano. Encontramos o Tranks aqui. O Tranks. E o Vegeta, né? O saiyajin mais nervoso de todos os tempos, né? O orgulhoso. Tá aqui me encarando aqui. Qual foi, Vegeta? Qual foi, meu parceiro? Mas é isso, família. Esse é o mod que eu queria mostrar um pouquinho pra vocês. Baixem e instalem aí o tutorial que eu ensinei pra vocês. Pra vocês darem uma investigada melhor aqui. Tem isso daqui. Também tem os outros blocos. Então vale a pena vocês jogarem e investigarem vocês mesmo aí. Vou ficando por aqui. É nóis, valeu. E fui!